Cala a boca, argentino imundo, craquento, sujeira. Ah, FKS, sabe esse joguinho? Vamos fazer uma coisa mais engraçante. He he, porraia. Sem engraxia, a gente vai ganhar dinheiro. Como assim? Ué, tu pode usar o fpon FKS aqui no site do CS igual net, você ganha 40% de bônus no default. Você pode pagar com cartão, skin, boleto, enfim, eu vi que você tava jogando com aquela faixa muito pequenininha ainda, parece, né? E se eu tirar uma Bowie, eu posso puxar fundo sem boleto? Pode. Eu vou amar o fundo, então. Ai, eu sou. Vai, sete do dia. Vai, sete da Zareta, vai. Vai, sete da Zareta. Ai, não fica triste. Você ainda pode chegar lá. Ai, sim. Salve, salve, rapaziada, mano. Hoje o negócio é o seguinte, tio, tamo aqui pra um vídeo novo, certo, daquele modelo. E hoje, rapaziada, com um desafiozinho que me mandaram lá no Instagram, tá ligado? Que é o seguinte, mano. Jogando um comp só na faca, entendeu? Eu tô com uma conta aqui, ó. Águia 2, mano. E nós vamos jogar o quê? Um short comp matando somente na faquinha. E vamos ver se nós conseguimos algumas kills aí. E a minha meta é 10 kills no mínimo, tá ligado? Vai ser difícil, mas eu não duvido nada. E no final do vídeo tem um bônus ainda aí, ó. Da hora pra vocês, certo? Então bora ver qual que é, né, rapaziada? Se vai dar certo o nosso full bait aqui ou não vai? Eu tô com a bichona aqui, ó. Brilhando, puçando, querendo arrumar umas frag, mano. E veio, e veio. E a primeira chance aqui, ó. Ah, consegui uma já, hein, rapaziada? Consegui uma já, hein, rapaziada? E veio, ó. E veio mais um. Ele caiu, eu vou pegar. Você joga, rapaz. Não se jogou, não se jogou, mas consegui uma primeira já, hein. A meta é fazer 10 kills de faca numa short comp no Hague A2, parça. É difícil? É difícil, mas não é impossível, mano. Tem bem, amanhã. Nada bem, Maní, que eu tô osado. Tá bom, tá bom. Eu vou acelerar, Naná. Cadê os caras? Olha um caro no bomb aqui, mano. Aí eu quis demais, mano. Tinha mais caro olhando. Eu fui seco no cara do bomb aqui com a faquinha na mão. O que, mano? Não abras comigo, mano. O que, meu irmão? Eu tô em puta, mano. Eu tô em puta. Tá bom, tá bom. Nada bem, mano. Nada bem, mano. Agora vai dar certo, hein, rapaziada. O Nairobi tava marcando, velho. Desgraçado. Agora vai dar certo, hein. Ah, vai dar certo. Olha lá, o retardado lá, de novo lá. Ele fica marcando, cara. Costa, esse imbecil, mano. Mais um. Mais um. Dois já é, rapaziada. Cadê o terceiro? Olha lá, o outro lá. Ah! Ai, eu quis meter o louco. O cara difusou a bomba na carota de pau. Tá lá, rapaziada. Mais duas kills, hein. Tamo com três. Vai, Javi, vai, Javi. Ele é o que não é, o garoto. Não, mano. Me deu facada, mano. Ai, eu aproveito meu próprio veneno, cara. Agora vai. Nossa, eu nem vou vir pra cá. Carroça. Tem a carna na caverna. Tem carroça. Aqui, mano. Aqui, mano. Aqui, mano. Aqui, mano. Aí, ó. Mais um. Me vinguei, manico. Mais um no carroça, mano. Carroça, carroça. Last one. Olha o cara. O argentino. Dale, mongo. Só porque foi facado. Olha o... Muito facado de novo, mano. Sim, sim, mano. Até o final, mano. Tamo com quatro kills, rapaziada. A meta é dez num short comp, mano. Não é difícil fazer, tá ligado? Mais seis. Já foi quatro. Espera o homem aparecer aqui. Não vai vir ninguém pra saber aqui, não. Ah, o cara tá aqui, mano. Pera, ele cair. Ah, ele tava ligeiro. Ah, de novo, cara. Eu perdi aqui o por ser curioso, mano. Que ódio, cara. É o Shibir dos caras, mano. Eu só vou com a faca na mão e correndo sem parar, filho. Minha pira é essa. Mas eu não vou na frente, não. Aí também se quer ainda mais. Com faca, vou abrir? Vamos, vamos, vamos. Vai. Aí eu falhei miseravelmente, devia ter deixado mais os caras aí. Base, mano. Aí eu fui doente mais uma vez. Eu queria arrumar o teu na faca desse jeito. Ah, já vai conseguindo, meu. Tentar fazer uma passagem diferenciada aqui, rapaziada. Passagem do seguinte. Trepar aqui na voada. Fiz a passagem que eu queria, hein, rapaziada. Tô quietinho, ó. Ai, sai. O meu eu levei. O meu que eu queria matar, eu matei. Mas eu não já nela, mano. Minha passagem eu fiz. Mais cinco aqui, rapaziada. Eu acho que não vai ter como não, hein, mano. O bagulho tá difícil, cara. Mas não custa nem tentar, né. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. Fazer um bem no estilo. Só marcar aqui, ó. E esperar os caras entrar rápido. Eu entro bem nas costas dos caras. Tem um alto ali, rapaziada. Eu vou pegar esse alto na faca. Olha aí que eu vou pegar esse cara na faca. Ai! Desgraçado, mano. Eu devia ter matado esse maluco na faca. Eu devia ter passado aqui, ó. Duas lambendo e uma finalizando, cara. Nossa, que pecado, cara. Esse rojo era meu, mano. Vai, 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 roxo. Vai, vai, vai. Tive que pegar uma arminha. Não vai ter jeito. Ah, mais um, cara. Que acontece isso comigo, mano. Que ódio, cara. Segui o desgraçado. Pra na hora de passar a lambida, eu ficar nessa pinadeira dos infernos. Pô, pinar com a faca é foda, mano. Boa, meu irmão. Boa, meu irmão. Esses meninos que são gente boa, né? Que os caras são uma graça, eu diria. Vamos fazer o seguinte, rapaziada, agora. Tentar fazer uma entrada pela B escondida aqui, ó. Sem causar muito alarde. Tem que ser uma caída na boca, né? Que ele não entra. Nossa, cara. Mula pavida, o cara. Pouca mançada. Tentar fazer o seguinte, rapaziada. Não é uma fita daquela hora. Subindo pela janela. Sem os caras ver nós, tá ligado? Ó, essa flecha aqui, pô. O cara da liga já não me vê muito bem. Passei. Aí, véio. Ele me viu. Ele veio atrás de mim, desgraçado. Porra, agora é só um empate e um 4K pra salvar, hein, rapaziada. Quem confia, digite também. Eu vou fazer o seguinte, mano. Vou sem parar, tá ligado? Só com a cara e com a coragem. Eu vou matar o cara da liga de costas. Deixa eu ligar só. Pra quem não acreditar, ó. Dois ratos, mano. Vou matar sim. Tá lá já. Tá morto, mano. É, rapaziada. Infelizmente, é um desafio um pouco complicado. Um pouco difícil, né, mano? Não é tão fácil assim. Mas eu vou mostrar pra vocês uma cena que rolou. Um arquivo que, infelizmente, acabei perdendo, entendeu? O que acontece, mano? Me derrubaram energia aqui, ó. Bem no meio da porra da gravação. Só sei que como. Vá pro round 26. Me desligou o PC. Fiquei na merda. Mas baixei a Demi. Vou mostrar pra vocês aqui esse round, rapaziada. Pra quem gosta de ver facada em H2. Vou provar pra vocês que o bagulho funciona, entendeu? Se liga só. Tá aqui o traseiro, não gostei. A lenda. Tava da cara na mão. Beleza, pá. Fez moquizinha padrão pra passar. Ganhei na cara. Vamos passar ele. Ouviu meio ruxando. Pá. Olha lá, ó. E veio o meião. Levou facada. Esse foi o primeiro. Agora eu vou acelerar aqui, porque eu vou ficar marcando, pá. Não vou enxergar nada. Beleza. 3x3. Passou na porta. Tomou. Olha o Alp. O que aconteceu com o Alp. Será que se arrodeou o homem? Sobrou no clutch, rapaziada. Sobrou no clutch. Olha eu lá, ó. Como é que não vai no clutch? Tome, fi. Mais uma facada. Deixei o corpo pichado ainda. Pra ficar bom mesmo. Infelizmente, mano. Como eu disse pra vocês, eu não consegui filmar essa porra dessa partida aqui, ó. Mas essa foi massa, mano. Essa eu fiz umas 13 aqui, uma faca, tá ligado? Depois eu fui tentar fazer na outra. E não deu muito certo. Vamos pôr na tela aqui, ó. Do Maiconha. Só pra não ver o que apareceu na tela dele, mano. Olha a tela do Maiconha. Como é que foi a cena, rapaziada. O cara passou por cima. Ele achou que tava pra lá. Cadê o homem? E pichei o Maiconha também. Vamos ver o outro amigão aqui agora, ó. Passou. Os caras é águia e não entendem nada. E o PH2 nessa partida ainda, mano. Mas o negócio é o seguinte, rapaziada. Queria ter filmado essa partida aqui pra trazer o vídeo pra vocês. Infelizmente, tomei um atraso certo. Tentei fazer ele na short comp. Não deu muito certo. Só que o negócio é o seguinte, parça. Se vocês quiserem que eu tente mais vezes esse desafio, mano. Tem que eu fico o dia inteiro aqui, ó. Até arrumar uma partida boa. Que eu mato uns 15 na faca. Comenta aí. Deixa o like que eu trago com certeza. Que eu tô adorando jogar na faca, mano. Ainda vai pôr no 3K. Clutch 3K na faca, meu filho. Mano, deixa o like aí pra nós. Comenta. Se inscreva no canal que não tiver inscrito. Dá like no vídeo que não deu. E também dá nessa, mano. Faca. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho